Hoje é dia de responsabilidade social. A campanha Nação Solidária está aqui na sede do Bom Sucesso Futebol Clube para uma ação de apoio aos jogadores dos clubes das séries B1 e B2 do Campeonato Estadual. A Flá TV veio acompanhar tudinho. Confere aí. Nós vamos conversar agora com atletas e dirigentes para saber o quanto foi importante para eles essa ajuda do Flamengo. A gente está aqui com o Matheus Siqueira. Ele é volante do Aldax. Prazer ter você aqui na Flá TV, Matheus. Queria que você me dissesse o seguinte. Do que mais você sentiu falta nessa pandemia? Quais foram os maiores desafios que você enfrentou? Primeiramente, gostaria de agradecer a todos os jogadores, trabalhadores do Flamengo, mediante a tudo isso que a gente está passando, esse coronavírus, esse coronavírus. É um auxílio muito importante para todos nós, porque muitos aqui não têm um auxílio em casa de mãe, de pai, e familiares que não têm condição. Então, esse auxílio está sendo muito importante para todos nós, que a gente também está desempregado, sem contrato no momento, porque os clubes menores estão quebrando. Então, obrigado por isso, gratidão mesmo, de verdade. Muito feliz pela ajuda de todos vocês. Essa ajuda vai ser tão importante, agradecer ao Flamengo com essa iniciativa, porque só nós sabemos que hoje o atleta trabalha e joga. E com essa ajuda que o Flamengo está nos dando, tem que agradecer bastante ao Flamengo e a Deus por essa ajuda, porque é uma iniciativa enorme que está acontecendo e é o bom senso também, que vem nos ajudando bastante nessa pandemia. Eu acredito que foi ótimo para nós, porque eu acredito que todo mundo que está aqui precisa dessa ajuda, entendeu? Está passando por uma certa dificuldade. A gente que é de clube pequeno, muitas vezes não tem uma estrutura adequada, igual a dos times grandes. Então, eu acredito que foi fundamental para a gente. Marcos, conta para a gente quais foram as maiores dificuldades que você enfrentou nessa pandemia. A maior dificuldade foi que é uma coisa que a gente gosta, que é jogar futebol, a nossa alegria. Fiquei muito triste, pensei até também desistir, porque é uma coisa que quase todo mundo gosta de fazer. E muito grato por isso, muito grato, porque nem todo clube, que nem o Flamengo, tem uma ação dessa. Então, eu agradeço muito. O que você vai fazer com essa ajuda? O que você vai comprar? Primeira coisa. As coisas para dentro de casa, né? Tem falta. Agora, a nossa entrevista é com o Michel Cravo, gerente do Aldax. Prazer ter você aqui na Flá TV, Michel. Conta para a gente sobre as dificuldades que o Aldax enfrentou nessa pandemia. Boa tarde a todos. É um prazer estar aqui. Queria agradecer, primeiramente, a todos os idealizadores desse projeto, que ajudou muito aos nossos atletas. E as dificuldades são gerais, né? O mundo está passando por dificuldades. E o futebol foi uma das atividades que tiveram mais problemas. E principalmente das divisões de base. Então, nós temos uma dificuldade grande, porque o Aldax trabalha com atletas vindos das suas categorias de base. E nesse momento, esses garotos que estouram a idade de sub-20 para profissional, eles estão com muitas dúvidas e muitas incertezas, porque estamos já no mês de julho e até agora as atividades não iniciaram. Então, essa ajuda que aconteceu vem num momento para aliviar muito dos problemas deles e apontar um horizonte que é para ter calma, que tudo vai se encaixar. A gente está aqui com o Nilton Bittar, ele que é vice-presidente do Bom Sucesso Futebol Clube. Prazer ter você aqui na sua TV, Nilton. Queria que você dissesse a respeito das dificuldades que o Bom Sucesso está enfrentando por conta da pandemia, em relação à Série B1, que ia voltar em agosto, mas agora só vai retornar em setembro, não é isso? É um prazer é todo meu, Luana. Muito obrigado aí pela ajuda. E eu tenho que informar que realmente as equipes pequenas vêm sofrendo com essa epidemia. Desde o mês de março, nosso clube se encontra fechado, aguardando o retorno, autorização do prefeito para que possamos abrir. E os atletas tudo parados, sofrendo, sem poder fazer nada no social, sem poder fazer nada no futebol. E é um prejuízo muito grande para o clube, em todas as partes, inclusive no futebol, onde todas as categorias estão paradas, sem poder fazer nada nesse momento. O que representa, então, essa ajuda do Flamengo para vocês? Eu, primeiramente, quero agradecer à diretoria do Flamengo, aos atletas do Flamengo, e também parabenizar o Flamengo pelo título de campeão carioca do ano de 2020. Foi uma ajuda muito grande, de muita valia, dos atletas da equipe do Flamengo, pensando nos atletas da equipe B1, onde a maioria dos atletas, num momento, todos parados, sem poder ter o seu sustento, que eles tiram isso do seu futebol. E, nesse momento, eu só tenho a agradecer a toda a nação rubro-negra por essa ajuda. O nosso bate-papo agora é com a Camila Nascimento, ela é gerente de responsabilidade social do Flamengo. Camila, conta pra gente sobre essa ação que o Flamengo fez hoje aqui no Bom Sucesso Futebol Clube. Essa é mais uma ação da campanha Nação Solidária, essa campanha que já beneficiou trabalhadores do Maracanã, moradores de comunidades. Hoje, o nosso foco foi os jogadores das séries B1 e B2 do Campeonato Estadual do Rio. Esse grupo que também foi tão impactado pelos efeitos da pandemia e pela suspensão dos jogos. Um pensamento muito coletivo e muito empático nos chamaram a atenção para esse grupo. Então, nós achamos que fazia muito sentido e nos mobilizamos, com o apoio do SOS Favela, que é o nosso parceiro na campanha. A gente entrou em contato com cada um desses clubes, levantou esses nomes, esses jogadores que estariam nessa situação de maior necessidade. E a ação é essa. A gente está aqui fornecendo vale alimentação, como se fosse uma cesta básica, vale no valor de R$ 100,00 para compra de alimentos em supermercados. É claro que a gente sabe que é uma ajuda, há muito mais a ser feito, mas juntos a gente está enfrentando uma grande crise, uma crise mundial, e a gente acredita que juntos também a gente sai mais fortalecido com esse legado de união e de superação. Fala, rapaziada, aqui é o Diego Alves. Eu queria enviar uma mensagem de apoio para vocês que jogam a Série B do Carioca. Primeiramente, dizer força e que tudo isso vai passar. E que estamos juntos com vocês nessa ação do Flamengo para ajudá-los. Uma ação muito bacana do Flamengo, junto com os jogadores, podendo ajudar a todos os jogadores da Série B do Carioca nesse momento difícil, de muitas dificuldades, mas um pouco de cada um vamos fortalecendo e daqui a pouco vai estar tudo normal e vamos crescer cada vez mais o futebol do Rio. Pessoal, estou aqui hoje para mandar um grande abraço, desejar força a todas as equipes da Série B do estadual aqui do Rio de Janeiro. Dizer que nós, jogadores, comissão técnica, diretoria aqui do Flamengo, tivemos a iniciativa de contribuir de alguma forma, doando cestas básicas a todos esses que estão sendo atingidos por essa pandemia e pela falta de jogos, claro. Espero que possamos ajudar, conte sempre conosco e até a próxima. Um abraço. Essa foi mais uma ação da campanha Nação Solidária Flamengo campeão dentro e fora de campo. Um beijo para todo mundo, até breve, nação. Flá TV é mais Flamengo para você. Flamengo para você.